Opa, beleza? Guilherme Machado do blog Quero Passar em Concursos por Aqui. É o seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o TecConcursos por dentro. Você vai descobrir quais são as ferramentas da plataforma que vão fazer a diferença na sua aprovação. E tem mais, no final eu vou dar a minha opinião. TecConcursos é bom ou não é? Vale a pena ou não assinar um plano? Mas antes, já te peço, já clica no joinha, já deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Então bora lá, vamos para a tela do meu computador. Bom, então vamos lá. Estou aqui no site do TecConcursos. Vou fazer login na conta que eu criei gratuitamente, só para te mostrar como é a plataforma por dentro e quais são aquelas ferramentas que vão fazer a diferença para a sua aprovação. Beleza? Bem, eu vou vir aqui em login. Os meus dados já estão salvos, eu vou entrar aqui, entrar no site. Pronto. Quando você entrar, é essa tela que você vai ver. E qual que é o primeiro passo? É criar um novo caderno de questões. É o que eu vou fazer agora. Criar um novo caderno de questões. O que é um caderno de questões, Guilherme? São aquelas questões separadas de acordo com o filtro que você escolheu. Vamos lá, na prática, como é que é isso? Primeiro filtro, você vai escolher aqui se você quer questões de concurso, OAB ou CFC. Vou colocar aqui só concursos. Segundo passo, você escolhe se você quer questões objetivas ou discursivas. Deus me livre de ter que só olhar questão discursiva, que eu já arrepio. De jeito nenhum odeio questão discursiva. Vou aqui, mas eu deixei marcado então objetivos. Do lado esquerdo, você vai ver que tem aqui vários outros filtros. Por exemplo, matéria e assunto, banca, órgão e cargo, ano, área, enfim. Vamos ver como funciona na prática? Vou escolher aqui uma matéria. Vamos lá, direito administrativo. Dentro de direito administrativo, você pode escolher um assunto. Tem aqui vários assuntos dentro de direito administrativo. Ou você pode escolher todo o conteúdo. Vou colocar aqui, todo o conteúdo de direito administrativo. Na sequência, vamos escolher uma banca? Vou escolher uma que todo mundo gosta, quer ver? CESP, CESP a galera adora. Mentira, eu odeio CESP, você também deve odiar. Então vamos de FCC, que é menos pior. FCC. Agora vamos escolher aqui um ano, para não pegar a questão muito antiga. Então vamos lá, 2019, 2018. Beleza, direito administrativo, FCC, 19, 18. Vamos dar um nome aqui para esse caderno. Caderno de questões número 4. E gerar caderno. Então beleza. Com base nos critérios que eu selecionei ali, o sistema criou um cadernão com todas as questões relacionadas. No total aqui, o sistema encontrou 750 questões que preenchem os meus requisitos. Então tem aqui uma questão para resolver. Eu venho aqui e marco uma questão. Não vou ler isso aqui nem fudendo. Eu marco aqui, vamos lá, letra D. Vamos chutar. Resolver. Oh, acertei. Beleza. Clico na seta aqui embaixo, eu passo para a próxima. Ou clico aqui e passo para uma questão aleatória e não resolvida, eu vou passar para a próxima. Resolver só duas aqui, só para a gente ter dados estatísticos. Vou marcar aqui a letra A. Resolver. Errei. Beleza. Agora o que eu quero te mostrar é o seguinte. Aqui em cima a gente tem algumas ferramentas muito interessantes que vão te ajudar muito. Quais são elas, Guilherme? Primeira coisa, está vendo que tem um reloginho aqui, qual que é a função dele? É um cronômetro que vai calcular qual o seu tempo médio para resolver cada questão e o tempo total de resolução das questões do caderno. Se você resolveu 10 questões, quanto tempo você gastou para as 10 e também em cada questão. Para que essa informação é importante, Guilherme? É simples. Você vai saber quanto tempo você está levando para resolver uma questão e aí isso te ajuda na hora da prova. Se uma prova tem 60 questões, você vai gastar 2 minutos em cada um, 120 minutos ou 2 horas. Então você levaria para resolver essa prova 2 horas em média. E aí você vai calculando seu tempo de prova e isso faz realmente, faz a diferença. É muito importante você saber quanto tempo você levaria se estivesse no dia da sua prova. Beleza? Continuando. Você vai ver aqui que tem alguns ícones coloridos. Vou passar rapidinho por cada um deles porque tem aqui ferramentas importantes. Primeiro ícone. Índice do caderno. Cliquei aqui. Depois eu clico em expandir tudo. E tem aqui, ó. Direito administrativo. Dentro de direito administrativo, todos os demais assuntos da matéria. E a partir de qual questão que ele está. Eu posso escolher aqui, então, navegar aqui. Tá vendo? Eu posso clicar aqui, ó. Eu quero uma questão de atos administrativos. Começa a partir da questão 12. Eu clico aqui e já vou direto para lá. Beleza? Então eu navego dentro dos assuntos de direito administrativo. Segundo ícone, esse izinho laranja, ele traz informações adicionais da questão. Uma ficha técnica aqui do lado esquerdo, como qual foi o órgão, cargo, área, banca, ano que foi cobrado. Isso aqui é legal. Qual foi o nível de dificuldade? Você vai ver aqui, ó. Tem o fácil, o médio e o difícil. No caso aqui é médio. Aí fica geralmente dividido aqui o número de acertos e erros. No caso aqui do lado direito, você tem aqui o estatístico. Dados estatísticos de desempenho nesta questão específica. Você tem aqui a bolinha marcada geral. O que é isso? É o índice de acertos de todos os usuários que resolveram as questões do TEC. Aqui no TEC, 9.624 usuários já resolveram essa questão. 70% deles acertaram, 30% erraram. Se você clicar aqui na bolinha do seu desempenho, você terá acesso ao seu desempenho nesta questão. Beleza? Continuando, terceiro ícone aqui, o chapéuzinho. E aqui é uma das ferramentas mais legais, na minha opinião, do TEC Concurso. É o comentário do professor. No caso aqui, o professor Sionil Borges comenta a questão aqui. Comentou alternativa por alternativa. Isso é uma maneira de você entender o assunto rapidamente. Ficou na dúvida, já clica no chapéuzinho. Já vai para o comentário do professor e acaba com a sua dúvida na hora. Mas calma que ainda tem mais. Outra ferramenta muito útil, muito legal. Você clica no livrinho, você já vai ter acesso a uma aula teórica sobre o assunto abordado na questão. Olha aqui. É uma aula bem completa. E olha que está atualizado aqui. Teoria atualizada em 18 de nove de 2019. Foi semana passada. Esse vídeo foi gravado em 25 de setembro de 2019. Então, uma semana atrás o assunto já foi atualizado. Isso é muito importante. E aí você pode ver aqui. O professor aborda todos os assuntos. Traz esqueminhas. Traz aqui. Olha que legal. Exemplos. Olha que. Muito realmente. Olha que. Veja como foi cobrado em prova. Muito legal. Você consegue rapidamente aprender a matéria. Então, para mim, essas duas ferramentas aqui são as mais úteis e fazem a diferença no tag. Que é o comentário do professor e a teoria da questão. Você rapidamente consegue acessar os dois e aprende na hora, na prática, resolvendo questões. Beleza? Continuando. Ah, Guilherme, eu não quero só comentar do professor. O professor é chato. Eu quero também comentar de usuários. Beleza, meu filho? Clica aqui no balãozinho. Você vai ter acesso ao fórum de discussão do TEC. Onde que você vai poder conversar com outros usuários sobre o assunto relacionado na questão. E aí você aprende com as dúvidas de outros usuários e também ensina, ajuda a galera lá. Beleza? Mas, importante, esse fórum não é para tirar dúvida com professores. Não, ele complementa os comentários do professor. É um espaço para você interagir com o usuário. Beleza? Na sequência, você clica aqui na estrelinha e aí você pode favoritar a questão. Beleza? Salvar ela em uma pasta. Escolhe uma pasta, pode criar uma nova e salva ela aqui. Você gostou muito dela. Beleza? Para finalizar, tem aqui, ó, resumo do caderno. Clicou na pizza aqui, você vai ter acesso a um resumo geral de todo o caderno que você criou. Número total de questões, 750. Quantas que você resolveu, quantas que você acertou, quantas que você errou, quantas que você deixou em branco, quantas foram anuladas. E olha o mais legal, tempo total que você gastou, tempo médio por questão resolvida, isso aqui que é importante, ó. No caso, eu gastei 2 minutos e 40 por questão resolvida. E aí dá para ter uma média na hora de fazer uma prova, quanto tempo que eu vou levar para fazer a prova, beleza? Do lado direito, tem o seu desempenho total no caderno, beleza? Então, é isso. Essa é a primeira ferramenta que eu acho que faz a diferença na sua aprovação. É o caderno de questões, principalmente com comentários dos professores e a teoria da questão aqui, de fácil acesso. A segunda ferramenta, que eu acho muito interessante, são os guias de estudo. Cliquei aqui em cima no chapéuzinho, ó, guias. Vem aqui, ó, guias de estudo com concursos específicos. Vamos lá. Vamos supor que você vai prestar o concurso do TRF3. Você vem aqui em guias de estudo, procura pelo seu concurso. Tá aqui, ó, TRF3 2019. Acessar guia. Aqui dentro, no começo a gente tem umas informações básicas sobre concurso. E na sequência vem o mais interessante. Guias de estudo por cargos. Vamos supor que você vai prestar para a JJ, né, analista judiciário, área judiciária. Você clica aqui em acessar. E aí você vai ver que os caras do TEC, eles criaram cadernos para determinadas, para todas as matérias desse concurso, para esse cargo. E aí, você vem aqui, ó, direito administrativo, você vai salvar. Direito civil, você salva o caderno. Constitucional, você salva o caderno. Ou você vem aqui embaixo e clica em salvar tudo. E aí você salva todos os cadernos desse cargo específico, desse concurso específico. E em que que isso é útil, Guilherme? Em que que isso ajuda? É simples. Você vai poder fazer um estudo por meio de questões direcionado para o seu concurso, direcionado para o seu cargo. Todas as questões relacionadas, direcionadas para o seu concurso estarão aqui separadas e mastigadas. E aí você vai resolvê-las rapidamente, beleza? Isso é muito legal, muito útil. Então, essas são as duas ferramentas que, para mim, fazem a diferença aqui no TEC. Que são os filtros, os cadernos de estudo com os filtros e os guias de estudo, que são os cadernos que eles elaboram para você, para seguir a ordem do seu concurso, as matérias do seu concurso, beleza? Agora a pergunta que eu não quero calar, né, Guilherme? E aí, beleza? Falou pra caramba, mas eu quero saber o seguinte. TEC e concursos é bom ou não é? Sim. Na minha opinião, é bom. É um dos melhores sites para resolver questões de concurso da atualidade. É um site que eu utilizei, já estudei pelo TEC. Acho que é um site muito bom, porque facilita muito a sua vida. Você tem todas as questões reunidas em um só lugar. Você consegue separá-las por interesse e resolvê-las rapidamente, sem precisar baixar a prova, imprimir, separar questões. Não. Tá tudo aqui mastigado, beleza? E por que eu acho que o TEC realmente é bom? Qual que é o diferencial dele, Guilherme, na sua opinião? Na minha opinião, o TEC, o grande diferencial dele é que tem as questões comentadas por professores. Em outros sites, as questões são comentadas por usuários. Aqui não. Eles já têm mais de 400 mil questões comentadas por professores e sempre são adicionadas novos comentários. Isso faz a diferença, porque é um especialista que está comentando a questão. Isso te dá mais segurança. Outra coisa. Em outros sites, que os comentários são feitos pelos usuários embaixo da questão, o site acaba não tendo um moderador para controlar o que é postado, o que é comentado pelos usuários. E alguns usuários não têm o que fazer, que ficam lá fazendo gracinha, fazendo propaganda, acabam bagunçando o espaço. O espaço que era parceiro de muito aprendizado, de troca de informações, acaba virando bagunça, acaba virando propaganda. E aí, você não quer isso, isso prejudica e atrasa o seu aprendizado. Aqui não. Aqui as questões são comentadas pelos professores. Até tem aqui os comentários dos usuários, mas fica separado em outra parte. Então, acho que isso para mim é o grande diferencial aqui do TEC Concurso. Mas será que vale a pena fazer uma assinatura? Olha, eu acho que você primeiro deve testar. Você pode vir aqui no site do TEC, testar, experimentar por 7 dias gratuitamente. Então, faz o teste. Eu acho que vale a pena. Mas faz o teste, entra aqui, faz um cadastro gratuito, é rapidinho. E aí você experimenta e vê se você gostou. Se você gostou, depois você assina. Mas será que vale a pena assinar? Deve ser caro pra caramba. Não, não é. Olha aqui, cliquei aqui no carrinho, assinar. Você vai ver que tem dois tipos de plano. Você pode começar pelo plano padrão, que ele já vai trazer aqueles filtros que eu te mostrei dos cadernos, também a resolução pelo professor e o fórum de discussão com os comentários de outros usuários. Isso aqui já te atende pra começar, beleza? Quanto que custa? No momento que gravei esse vídeo, R$29,90 por mês. É R$1,00 por dia, menos um pouquinho, né? R$1,00 por dia pra você ter acesso a uma ferramenta como essa que vai te ajudar muito. Entenda. Resolver questões é o que faz a diferença na sua aprovação. E vale a pena fazer um investimento de R$29,90 por mês pra ter acesso ao TecConcurso. Na minha opinião. Mas faz o teste, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, se te ajudei de alguma forma, o que é que eu te peço? Clica no joinha. Deixa um like pra você. Isso é simples, isso é rápido. Mas pra mim isso é muito importante. Também se inscreve no canal. Outra coisa, deixa um comentário aqui embaixo, me dizendo o que você acha do TecConcurso. É bom ou não, hein? É o melhor? Me diz o que você acha, beleza? Então é isso. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma